Toda vez que a gente perde A tristeza e a solidão ficam no peito Coração reclama falta de carinho E não há remédio que possa dar jeito Nas lembranças dos momentos de ternura É um martírio que não sai do pensamento Como posso viver longe de quem amo Se ela vive dentro de mim todos os momentos Ah, que saudade dela E viver sem ela será o meu fim Ah, não estou aguentando Estou implorando Volte para mim As lembranças dos momentos de ternura É um martírio que não sai do pensamento Como posso viver longe de quem amo Se ela vive dentro de mim todos os momentos Ah, que saudade dela E viver sem ela E viver sem ela será o meu fim Ah, não estou aguentando Estou implorando Volte para mim Ah, que saudade dela E viver sem ela E viver sem ela Será o meu fim Será o meu fim